Oi, eu sou Marcos Mello, do Política Dinâmica, e a gente vai falar aqui um pouquinho sobre Operação Topic. Nos debates que estão acontecendo na televisão, é frequente que o governador Wellington Dias escute de seus aniversários que o seu governo é investigado pela Operação Topic, da Polícia Federal. O governador tem repetido que não é o governo dele que está sendo investigado, mas empresários, empresas do setor privado. Não é bem essa a verdade. Passou uma ideia que teria tido da Secretaria de Educação um desvio de mais de 100 milhões de reais. Essa investigação começou em 2013, ela envolve empresas, ela não é uma investigação em que a secretaria seja parte dela, apenas para esclarecer. Mas dizem respeito às empresas, tanto na educação, dizem respeito a uma situação no sistema de transporte, em que as empresas teriam uma formulação de combinação entre elas, de repasse de dinheiro entre elas, enfim. E a educação acompanha, através da nossa procuradoria, como parte desse processo. Basta a gente dizer que duas servidoras da Seduc foram presas, junto com outros 21 envolvidos, que fazem parte dos quadros de sociedade e de funcionários dessas empresas privadas. Elisandra Pereira Lima e Lisiane Lustrosa Almendra, segundo as investigações da Polícia Federal, ajudavam a definir as empresas vencedoras das licitações. Mas vamos entender o contexto inteiro aí da Operação Topic. O governador Wellington Dias alega que a Operação Topic começou em 2013, quando ele não era o governador do Estado. De fato, não era. Mas também, nenhuma das empresas teve contrato com as gestões de Wilson Martins e Zé Filho nesse período de 2013 para cá. Nessa época, elas operavam nas prefeituras. O esquema foi denunciado pelo vereador Neto dos Corredores, em Campo Maior, quando o prefeito era Paulo Martins, do PT, e o secretário de Educação era o atual prefeito, professor Ribinha, também do PT. Ribinha chegou a pagar contas de transporte escolar com nota fiscal de lanche e merenda, porque o dinheiro destinado ao transporte escolar pelo governo federal já havia sido desviado. É a partir daí, então, que a gente fala do governo do Estado. As investigações começaram em 2013, mas descobriram que o esquema começou em 2009. Nessa época, Luiz Carlos, o dono da principal empresa envolvida no esquema, a Locar, era filiado ao PT e chefe de transportes da Seduc, que era comandada por Antônio José Medeiros, do PT, durante o segundo mandato de Wellington Dias, do PT. A Locar nem existia na época, mas nesse tempo foi criada a Charter Transportes, que depois passou a ser Souza e Campelo e, mais adiante, BR Locadora. Em 2009, a empresa participou de um registro de preços da CCL, a Coordenadoria de Controle de Licitações. Depois de participar desse registro, essa empresa, a Charter Transportes, a Souza e Campelo, virou a preferida de três municípios do Piauí. União, Esperantina e São João do Arraial. Os prefeitos, na época, eram Zé Barros Sobrinho, do PT, Chico Antônio, do PT e Francisco Lima, do PT. Eles sempre escolhiam a Charter como vencedora dos contratos de aluguel de carro, pegando justamente carona nesse registro de preços realizados no governo de Wellington Dias em 2009. Quando Wellington saiu do governo, a empresa também o acompanhou e passou a alugar carros para o gabinete dele em Brasília, no Senado. E quando Wellington deixou o gabinete para voltar ao governo, e lá chegou Regina Souza, Regina manteve a empresa alugando esses carros. Regina Souza é tida como madrinha política de um dos sócios da empresa, Geraldo Souza, do PT. Chegamos em 2015 e essas empresas agora são as maiores contratadas pela Secretaria de Estado da Educação, sob o comando de Regiane Dias, do PT. Um relatório da Controladoria Geral da União, que consta no inquérito da Polícia Federal, aponta que o atual secretário de Educação, Helder Jacobina, do PT, juntamente com o Coordenador de Transporte Escolar, Tenente-Coronel Ronald Moura, podem ter trabalhado para garantir que estas empresas do esquema tivessem acesso a todos os contratos de transporte escolar dentro da Secretaria de Educação, gerida por Regiane Dias. Aí a polícia aponta que pelo menos 119 milhões de reais podem ter sido desviados dos cofres públicos por superfaturamento. Luiz Carlos, Geraldo Souza, Gilberto Campello, Antônio José Medeiros, Lima, Zé Barros, Chico Antônio, Paulo Martins, Ribinha, Helder Jacobina, Ronald Moura, Regina Souza, a Regiane Dias e o Wellington Dias, todos do PT ligados intimamente pelas empresas do esquema. E aí, o governo não está sendo investigado?